Saudações internet! Beleza, aqui é o M.A.D. e a gente fez uma gameplay muito legal de Ultimate Epic Battle Simulator Então acompanha aí, se você quer aí mais vídeos como esse, deixa o like e a participação de Vini hoje com a gente E vamo pro vídeo galera! Estamos com o Vini aqui pra testar esse jogo Opa, cheguei Ih, tem um vulcão O que que é que é? Água? Nossa, eu li água, tá escrito Water? Eu não sei falar em inglês, eita, nós Ah, aqui você coloca, ó Ah, soldados alemões Soldados alemões Ah, WW2, segunda guerra mundial, World Warrior 2, eu não sei falar em inglês Então dá pra fazer guerra mundial tipo pegar Um bolo! Vamos ver quem eram melhores 10 mil soldados alemães Contra 10 mil soldados americanos Moleque, não acredito Pera, os dois vão atacar? Como que vira? Pera aí, aí eu tenho que... É, left click and drag move Eu, eu não sei falar em inglês Vocês não saberem fazer isso? Ah, foda-se, vai ser assim E dá pra colocar um terceiro time? Que isso? Zumbis 100 mil zumbis Aí do nada vai aparecer 100 mil zumbis do nada E eles vão ter que se virar lá, ó Se vira Pera aí, que que eles vão fazer? Old position? Não, atacar, né? Não, pera, 100 mil? E se a gente colocar 1 milhão? Que que será que vai acontecer? Cidade moderna Na cidade como se fosse lutar um contra o outro, ó Esse jogo é genial Esse jogo é genial Vou fazer assim, vou fazer só os alemães contra o... né? Um pôr de dia só pra testar o jogo A gente não sabe nem se vai rodar isso Vai, agora Senhoras e senhores 99% Esse 1% é sempre vagabundo, né? Olhos alemães? Esses são os alemães? Não Esses são os americanos São, não Alemão Alemão? Sei não, mano Pera, pera que eu tenho que tirar esse... Pera que... Nossa, cara, tá muito pisado Vamos conseguir Vamos pra batalha Quem que você acha que ganha, Vini? Os alemães, sério Eu acho que os americanos podem ganhar Mas eu lembro que... E agora eu vou estudando um pouco a Segunda Guerra Mundial, né? Os alemães eram sempre os melhores, né? Tipo... Aí eles perderam no final Mas... Os melhores Tão ali, galera Tão lá Pode começar a EK Pra começar a batalha, né? Seja o que Deus quiser, Vini Ah, eles tão vindo ali, ó Os alemães ali, ó Os alemães ali, ó Aí me dá imagens dos alemães agora da Via Chieta, meu Trânsito aí, ó Brincadeira Ah, esses são alemães mesmo, ó O símbolo da... Da besteirola Caraca, mano É muito legal isso, cara Olha essa música Quem será que vai ganhar? Agora eles vão tretar Eles vão tretar, eles vão tretar aqui no meio Eles vão tretar aqui no meio Olha o tiro Tiro pra todo lado Olha isso, olha isso Olha tantas de gente Eles tão brigando feio Vem atrás, olha isso Olha tantas de soldados Seria legal controlar um desses Caraca, olha isso E ainda tá vindo Parece que fizeram assim Leilão de placa de vidro Olha isso, é muita gente, cara Sabe qual é o problema? Tem um monte de americano preso aqui, ó Não tá conseguindo passar, ó Vai Corram, filhos Tem muita gente, mano Caraca, olha isso Tem alemão vindo por aqui Ah não, são americanos na ponte Ah, mano Eles vão bugar aqui na ponte Sério? Aqui, ó Os americanos se infiltrando aqui, ó Pra pegar os alemães Lá Os americanos estão pegando os alemães por trás, cara Lá, 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 lá Eles tão conseguindo Olha isso, maluco Olha isso Eu acho que é muito tempo a gente vai ficar aqui, mano Eu acho que nesse mapa não dá pra lutar tanto A gente tinha que ter os zumbis assim Pra dar uma ferrada sobre o mundo, tá ligado? Galera, vamos fazer assim Quer ver a continuação desse vídeo? Deixa o seu like Fui muito curto esse vídeo Isso foi um, cara, um teste Mas assim Eu só vou continuar Se deixar o like Então se vocês quiserem que continue Deixa o seu like Tem Jedi Tem... Tem vários tipos, mano A gente tá olhando A gente tá testando aqui, cara O jogo parece ser muito épico Não se esqueça de se inscrever Compartilhe com os amigos A gente vai aprender um pouco do jogo Pra trazer mais pra vocês Eu acho que vale a pena trazer esse jogo pro canal Falou, galera A gente tá esperando vocês no próximo vídeo Deixa o like pra ajudar Sério, vai valer muito a pena, cara Tenho certeza disso Valeu, até a próxima aí Fui! Tchau 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 Tchau